comer comer no meio de ter uma mão e jogar você não vai só? que senhora já já vai até beijar vai vamos nossa velho, isso é larga e vagabundo eu tenho que pesquisar aqui meu deus mano, deixa eu fechar isso Jesus amando ah mano, coloca na qualidade menor aí deixa eu ver onde é que nós temos aqui ah, tem que subir o prédio que nós tava subindo aqui é eternidade coloca aí mano o que? em 160p não tem guarda na engrenagem, 160p põe aí mano não sabe não sabe esse aqui já tá se você senta a aplicar bora uma transmissão tá massa demais ah 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 É, o copé aqui, né? Não, não, não! Você viu, eu vi isso? Não, tá louco! É aqui! Eu quero ir para o churiquinho A arma vai quebrar Tem que trocar de arma Olha lá o botão aqui que você não aperta Vamos lá Apertar o trem aqui Hã? Não vai poder mais faz com as bestas Tem que pegar esses corpos aqui, irmão Que eu estou precisando de um negócio Vou colutear aqui Vou equipar um negócio aqui também Corre, corre Não vai dar agora, né? Vou pegar perto deles Aí Vamos lá Vamos lá Amor Amor O alt estoca o negócio Acho que a gente não precisa estar equipado Que ele ali não Aperta o alt pra você ver O alt Aperta Ache Por que você não joga? O alt Aí, o meu é o alt Peraí, amor Você vai ter que configurar o seu Peraí Aperta O bicho vai explodir, pera Tem que abrir Vou atacar o negócio. Fé da mãe. Ele me atravessou na parede, velho. Ai, que nóis. Deu mais roupa, porra deus. Opa, deu uma seis aqui pra mim. Peraí. Equipe aí. Você tem que olhar os itens, irmão, quando você pega. Eu tinha pegado antes. Mas você pegou de novo? Cada vez que você pega, você tem que... Eu não peguei, não. Eu tinha pegado outra vez. Aí não tinha nada? Vamos, aperta alt. Aí, dá. Não precisa ficar com o padeiro ali, não. Pode rodar a bolinha. Roda. Aí, ó. Você pode deixar outra coisa aí. Aí tem duas. Lanterna. Essa com o Nae é bom. Ih, aí você pode jogar uns bichos que explodem, mas você tem que criar mais. Aí você taca nele de longe que eles explodem. Aí você... Ai, eu estou... Ah, eu estou tentando errada, mano. É alt. Agora eu sou o Homem-Aranha, tá esperando? Não é agora? Ah, já sei. Não, mano, é pra cima, não. É de erro, não. Só não pode correr pra cima. Dá pra pular sem andar na parede, mano. Puta, se alguma coisa acontecer com ela, a culpa é sua. É tudo culpa sua. Vai lá e faz a sua missão suicida. Mas deixa ela fora disso. Eu não pedi pra ela... Tá, eu vou ligar e pedi pra ela não... Esquece, ela desligou o rádio. Acho que acabei falando demais e... Merda. Mas eu avisei o médico, os pacificadores não vão deixar ela entrar. Ela não tá vindo aqui, essa varda aí. Mesmo que ela chegue lá, já vai ter acabado. Você tá aonde? Do topo do prédio. Sim, senhor, devido? Seu filho da puta, eu não acreditava que você chegaria. Mais puta merda, você vai conseguir. Tô miranha agora, jovem. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Vamos lá. O que você queria na sua missão? A rádio Nova Esperança, de maneira, mensagens de paz e união, aproximando pessoas, trazendo a esperança. Não, não vai ir. Não, pode ir. Não. Eu era um româdio incorrigível na minha juventude, o que eu posso dizer. Vai. 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 Não. 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 Eu não sei como é que eu fiz isso, não. Eu buguei. Eu queria ter visto meu personagem. É só andar? Ai, eu pulei assim. Ah, mano, só pode atacar o negócio aqui, ó. Agora que eu tô vendo. Ali em cima, é. Eu não acredito que eu fiz. Eu tinha que esperar chegar mais perto. Tô no morrer. Ah, não. Ah, não. Vai olhar pra baixo. Olhar pra baixo é pior. Olha pra baixo. Amor, que medo. Odeu. 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 Mas não vai voltar. Ah, não. Vem, amor. Não sei se vai. Não, não acredito que eu atravessei aqui. Aí, sabe? Morreu de novo. Ah, não. Ah, dá pra esperar, não. É só você não morrer, não. Não precisa morrer. É só você usar o negócio lá de parar a queda. Acho que dá com o tempo. Espera, amor. O trem você tá pulando 50 metros lá antes, como é que você vai alcançar lá? Espera o trem chegar perto. Aí, esse é gremão. Se já pula, se já tá com o trem, já pula. Muito bem de passar nesse trem, velho. Vai, 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 vai. Vai lá, mano. Vai de lá à frente. Não, não. Não. Você fala pra eu despegar. Vai pra cá disso. Nossa, nossa, meu pé. Ah, não, 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 não. Ai, mano, você caiu de novo. Ó, eu te voltou. Abre o paraquedas. Aí, vai pra longe, é, que você vai voltar, eu acho. Ah, eu tô fazendo tudo de novo, não. Ah, não. O que você fez? Amor, você segura, você espera, pula, usa o negócio. Segura o espaço. Ele pula mais alto, ó. Pera aí, agora, aqui. Pera aí, eu tô perdido. Ai, meu Deus. Ai, agora até... Ah, você vai ver, descobriu que tem aqui. Nossa! Tem gelo na barriga. Gelou. Ah, você já tá aqui. Não vem da minha tela, ó. Não, não, não. O que é isso? Ah, você não pula? Você não usa o super pulo. Ah, é um bagulho. Não. Ah, não, véi. Parado. O que é isso, amor? Tá difícil demais. Por que que eu vou parar por aí? Ah, não, vale não. Aqui, pulou, usou. Chegou perto, pulou, usou. Pulou, usou. Pulou, chegou. Eu tô aqui. Não vai. Vai, mas você já... Eu voltei. Vou te mostrar como é. O que é que é? Nossa! Ai, que coisa. Tá bom, né? Vai, vai, vai. Ó, tem como errar, não. Tá na calma. Não esperar, né? É só ir perdendo o tamanho. Ó, vai, vai. Não se liga. Vai, vai, vai. O que você faz essa coisa aqui? O que você acha? É isso aí, assim. Meu Deus! Você fica bugado aqui pra mim. Quando você tá voando. Agora vai acerto. Amor, que viagem é essa, né? Agora vai acerto. Ah, não. Eu já dei tão... 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 E aí E aí Eu vou dar essa daqui Onde você está? Ixi, está lá no começo ainda O que você faz isso? Uai, é aí o trem que você subir e escalar aí É agora eu vou falar É Não, mas... Deu, deu cagada Pode ir É a última? É, você tem que subir aqui em cima Aqui? Aqui não é que eu estou, você vai só subir É só subir, tem que ser gregado Dá um jeito de subir Caramba, não, não, não Deu 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 o transmissor. É? Mas como? O exército controlava aquela torre. Eu tenho um transmissor aqui que pode acessar o sinal dele e controlar a transmissão. Então só o que precisamos fazer é ativar a tela do setor. Olha, você tem noção da altura que não vai dar não, né? Margem no prédio. Aqui já é o maior prédio e a gente está subindo mais ainda da altura dele. Olha para baixo. Como é que faz isso aqui? Escada aqui também, né? Tem que pular aqui. Eu estou só subindo aqui no irmão. Subiu? Calma. Meu Deus do céu. Mas você desceu? Morri. O que tem que fazer? Pena. O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Meu Deus do céu. Pera. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Meu boneco pulou há pouco. Vou comer a dor. Vou comer. Não quero nem ver. Vai ver esse garoto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai entre os dois aí. Vai, vai, vai. Vai entre os dois aí, tá bom. Amor, eu vou perder esse tempo. Só se eu pular e voltar a tela. Pronto. Primeira. Meu Deus do céu. Eu estou no transmissor. E agora? Ótimo. Ótimo. Agora joga o interruptor e acabou. Estava pensando... A rádio Nova Esperança ainda é uma opção, mas a escolha é sua. Quando eu ligar o transmissor, o Matt vai me falar do médico do EGS. Eu tenho que saber onde a minha irmã tá e o que o Waltz fez com a gente. Às vezes, nossas escolhas são maiores do que nós. Às vezes, as coisas que a gente faz importam. Não vou tentar te convencer. Você fez o transmissor funcionar. É você quem decide. De um quê? E aí? Uai, eu daria pro Frank. Ah, vou dar o Jack, porque esse aí só ficou tonto e quis ajudar a nada. Foi mal, Frank. Eu preciso encontrar a minha. Eu admiro a sua visão do futuro. Mas eu preciso encontrar os arquivos do Waltz. Entendo, Aiden. Você fez a sua escolha. Câmbio e desligo. Aiden. Pronto, acabou, Matt. A antena tá funcionando. Boa. Sabia que podia contar contigo. Fez um ótimo trabalho, filho. Os caras ajudou, ele perdeu um. Eu lembro que o cara morreu. Eu achei engraçado. Nossa, sério, disse que eu ia morrer de dor na barriga de frente. A maior pena do jogo, né? Contestou. A maior pena dos pacificadores é servir a cidade e exterminar os infectados. Cansou do caos? Quer mais ordem? Chegou a hora de tomar uma atitude. Junte-se aos pacificadores. O segredo para uma cidade enorme pode ser você. Cadastro de hoje mesmo. Ó, tá recrutando. Que tal, Paul? Ei, de onde veio tudo aquilo? Você me deve uma. A sola do meu tênis quase abriu tentando te alcançar. Foi mal? Foi mal? Eu tava achando que ia ter que esfregar seu sangue do chão e você me disse, foi mal? Não, eu não acredito. Você tava mesmo preocupada. Cala a boca. Como eu disse, me deve uma. Homem, meu deve. Meu tênis já era. Tô sentindo o concreto ralando no meu pé. Vamos achar um tênis novo pra mim. Que ruim? Quase é esse. Quer sair pra comprar tênis novos? Agora. Você tá virando comediante? Tô com cara de quem tá fazendo piada? Lawan... Você tá... Merda! Ah, ela é louca. Lá o Ani, ninguém vai te achar fraca se dizer que tá preocupada. Pode dizer pra onde a gente tá indo? Não tem muita sapataria aberta por aqui, eu suponho. Daria é uma série louca demais. Em um lugar. Algumas coisas minhas antigamente ainda devem estar lá. Pensei que suas coisas tinham ficado no olho de peixe. Mas acho que não é pra lá que a gente tá indo. Só cala a boca e vem comigo. Eu... Eu tenho que te falar uma coisa. Eu não dei a torre pro Frank. É, eu sei. Você tem que achar a sua irmã, né? Um contetor de inibidor próximo. Um contetor de inibidor 6. Esse aqui parece aquela casa, mano. A gente... Ela pegou pra casa. É, só com a minha mão. Mas parece. Isso tem um inibidor aqui perto. Tá vendo aquela abertura? Apartamento 216. Procura uma caixa grande e vermelha com detalhes dourados. Foi onde guardei meu tênis. Você não vem comigo? Foi culpa sua meu tênis estragar. Pega uns novos pra mim. Vai lá, pega o tênis e sai. E não toque em mais nada. Vou tocar. Aí, você me deixou cismado, Lawan. O que que tá rolando? Só pega eles, tá bom? Você escalou a porra da torre da estação de TV. Você pode escalar até um apartamento, não pode? Depende do que tem dentro. Beleza. Covarde. Mas tá em cima ou embaixo? Pera aí. Encontre o apartamento 216. Tem número, né? É. Aqui, ó. 16. Continuador próximo. E eu tô dentro. Não toque em nada. Só pega o tênis. O que tem aqui que te deixou tão assustada? Vou ligar isso aqui. Vou investigar a ação, Lawan. Vou investigar. Ah, eu tava abrindo o trem, amor. Tem que esperar quando eu sei. Será que funciona? Nossa, coletânea. Essa não é a Lawan que eu conheço. Deixa eu ligar o trem agora. Contentor de inibidor próximo. O trem vai ferrar pra nós. Olha o contentor de inibidor. Aqui em cima. Não, mano. Não pega os trem não. Não, mano. Pega o inibidor primeiro. Ixi. Onde tá? Deixa eu apertar aqui. Deixa eu investigar aqui. Porque eu não tô sabendo chegar. Contentor de inibidor próximo. Olha os sapatos dela aqui, ó. Ah. As botas de um cara. As botas de um cara. É, tinha namorado. Uhum. É linda que é trem de madeira. Eu cheguei, mas... Não tá dando, tá lá atrás. Aperta aqui pra você ver. Aqui, ó. Achei um negócio aqui pra investigar. Ah, peraí. Nossa. Lawan. Quem diria, hein? I'm sorry. Irmão. Lawan. Você parece até... Até feliz. Guardou. É um ninho aconchegante. Tamanho de quarto. Você dividia isso com alguém? Ele ainda vive aqui, ou... Ninguém vive aí. Só acha a porra do tênis e para de me fazer pergunta idiota. Tá morrendo de vergonha. Por que trocar isso por aquele buraco no olho de peixe? Porque aquele buraco é minha casa. Eu levei tudo que precisava comigo. Exceto o meu tênis. Só isso. 1 a 3. Dá pra gente upar. Peraí, amor. Tem um monte de coisa pra investigar aqui. E esse bilhete? É ali, velho. Ah, peraí. Parece que eles passaram muito tempo aqui. Safra de 2025. Uma pequena fortuna nessas garrafas. Oxe. O que é que você tá olhando? Antes de... Você tinha que ver se colhar os tênis tudo aí. Quem entrou e saiu... Lawan, eu achei seu tênis. Ótimo. Agora dá o fora daí, porra. Que pena. É um belo ninho de amor. Com vinho, essa vista. E música. Tipo... Tô começando a ver uma Lawan totalmente nova. E quer saber? Eu não culpo esse cara. Quem quer que fosse por gostar dela. Faz o futeio. Eu não queria... Lawan, espera. Que... Que... Puta que... Isso aqui é um tomatão. Meu Deus. Amor não se transforma de hora em hora. Antes se afirma. Para a eternidade. Porra. Lawan. Não. 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 Amei. É o Raku. Ele tentou matar ele. Opa, o personagem é... Olha, tem um ponto de parco. Não tem não. Inibidor? Pegou três aí? Como é que você não... Ah, mas de inibidor você eu pô? Uhum. Deixa eu ver o que que eu põe de parco. Ah, ela sumiu. Lawan, você tá aí? Corre, eu não queria ferir seus sentimentos. Só me encontra no telhado. Vai calar e espera. Você pode me entregar um tênis então e se fuder. Óbvio que você ia pra onde vai quando você tá puta. Tocou pra encontrar ela no telhado. Lógico que você vai pra onde vai quando tá puta. É que eu acho que sobe por aqui, ó. Espera, tá muito longe aqui. Uhum. Tá lá na... Olha lá. Tá lá na casa, olha lá. Mas tem um... Um ponto de interrogação em cima desse prédio. Como é que será que sabe ali? O local desconhecido, tá vendo? Uhum. Nossa, mas eu acho que tinha que subir lá no outro prédio. Do outro prédio vim pra cá, porque não tem... Eu não tô vendo a subida aqui. Eu não tô vendo a subida aqui. Eu não tô vendo a subida aqui. Vamos lá nela então. Vamos lá nela então. tem um negócio aqui para pegar para regenerar o negócio ali para usar não mostrando que podia subir e descer onde você fala ginho lá no prédio agora que eu vi a mensagem e se for para descer não rola né eu tinha que subir mas é para descer que negócio lá que for uma cordinha desce e eu não vi tudo subir lá não subiu e como é que você fala tinha um desse para descer aqui eu vi né E aí é que é porque tipo assim se tiver assim desce e se tiver de que jeito legal não subiu sobe eu vi só um para descer e o chave que vem amor segue a fita aqui ó E aí a porta dando aqui é tem que guardar Que calor. O jogo é da hora, não daria uma série massa. Calor. Não era o racônio. Aqui, eu trouxe o seu tênis. Você também devia ficar com isso. Não. Não sabia que teve um caso com o Hakon. Por que você acha que ele está no topo da minha lista de alvos? É, tem sentido. Só porque alguém tem poesia não significa que não merece morrer. Vocês terminaram porque ele abandonou o Frank? Ou ele abandonou o Frank porque vocês terminaram? Não faz sentido nenhum analisar isso agora, Ide. O que aconteceu foi um erro, tá bom? Eu não devia ter sido tão ingênua assim. É por isso que eu não queria você bisbilhotando. Puta que pariu, você podia ter respeitado isso. Sinto muito. Esquece que a gente foi lá. Só me deixe em paz. O que está pegando? O que está pegando? Você não desiste, não é mesmo? Você já devia saber. Bom, você devia saber que eu odeio choradeira, porra. Dizer o que sentimos não é choradeira. Tá bom. Fica aí se quiser. Mas não me interrompe. Tô ocupada. Enchendo a cara? Não, idiota. Olhando as estrelas. Ei, tô vendo a Ursa Maior. Hum, você é um talento, né? Acontece que a Ursa Maior tá do outro lado. Opa! Mas valeu a tentativa. Conhece alguma outra constelação? É. O Frank me ensinou muito sobre o céu noturno lá atrás. A gente tava construindo Olho de Peixe e eu escalava os andames até o telhado. O Frank aparecia pra dizer que tava muito frio, ou muito tarde, ou sei lá. Mas ele sempre acabava contando histórias por horas e horas. Eu adorava escutar. A única vantagem é que as estrelas ficam muito nítidas e parecem perto o bastante pra serem agarradas pelas bolas. Era como o Frank dizia. Legal, né? Mas e você, Aiden? Eu o quê? Peregrinos têm desilusões amorosas? Como assim isso meio que tá acontecendo agora? Vai, pode, pode, pode. Não, 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 não. É isso, vai. O contrário. Vai, amor, vai. É, bom... Nós... Esquece. Nossa! Você é tímido? Parece que sua constelação é Cygnus. Pera, o quê? Ali. Ali. Olha. O cisne. Quando olha as estrelas, sempre acha o cisne primeiro. Você tá inventando isso pra me impressionar? Talvez. Talvez não. Você tá impressionado? Muito. Ainda é merda. Vamos dormir um pouco. Aiden. Se eu viro o Hakon, eu mato ele. Hoje a gente tá vendo um jogo depois desse aqui pra zerar de dois mãos. Não tenta me impedir. Paga alguma. Mas você sabe que a vingança não vai te deixar melhor. Tipo esse? Não é por mim. É pelo Frank. Eu vou vingar todo mundo que morreu naquela época. Muitas estrelas se apagaram pra sempre. O Hakon fala muito. Mas na hora do vamos ver, ele abandonou os amigos e eles morreram. Ele mostrou quem é de verdade. Covarde do caralho. O que? O Hakon? Um covarde? É difícil de acreditar. Talvez você tenha razão. Talvez ele seja só um traidor. Ele convenceu outros a não irem para a estação de TV também. Eles deixaram Frank e a equipe sozinhos. Então ele parou de falar comigo, como se nem me conhecesse. E ele foi atrás do Waltz. É. Boa noite, Aiden. Ele foi atrás do Waltz. Tá pensando no Borderlands 3. Temos de tiro futurista lá. É tipo... Destino 2. Onde está você? Tanto de zumbi também. O Dead Island 2. Não, hã? Ele vazou. Que bom que você tá viva. Foi um passeio e tanto naquele prédio. E então... Você sumiu do nada. Precisamos conversar. É sobre o banco de dados do EGS que você tá procurando. Eu finalmente achei algo concreto. Eu tô esperando no navio. Valeu, Jack. Eu te encontro no seu quarto assim que puder. Lawan? Lawan, você tá aí? Hum... Lawan, qual é? Tá me ouvindo? Só me fala que você tá bem. Ele é a FPS. Ah, tá. Tá vendo? Que vai menos 60 é foda. Olha o meu. Cada 10 é muita coisa, viu? Vou soltar. Calma, deixa eu ver aqui. Eu upei. Eu vou fazer... Eu upei foi força, galera. BAST. O que você tá pegando? Fppt. Protection Ai, respondeu. Isso aqui é massa mesmo. A gente tem até a DLC dele aqui Aí tá zerando ele primeiro pra Depois jogar a DLC Amor, agora eu descobri por que Aquela hora você não caiu do prédio Pra você conseguir andar naquela Paredezinha, sabe por que? Esse é o pouco aquela última ali, ó Quando você aperta o espaço, você continua andando na parede Por muito tempo Mas tem todas Essa aqui é de subir Essa aqui é de pular e a duas vezes Essa aqui, ó Olha a última Fica esperando, espera, ó Aí ele vai escalar ali, olha lá Ele aperta o espaço, olha o tempão que ele fica na parede Não, é porque esse aqui é pra trocar, ó Tá vendo de parede Aí emendou com esse aqui de subir Vou pôr isso aqui, olha lá Deixa eu ver as missões aqui Nossa, tem missão pra pegar Missão principal Tem que fazer as missões 3 É aquela missão, será que tá bugada ainda? Vamos É a missão bugada aqui, ó Ah não, nós fez Apartamento É a missão tá tudo lá no barco, vai ter que ir pra lá Eu vou teleportar lá e te chamo Mentira, não tem como teleportar pra lá Olha, tem uma aqui, ó Essa aqui, ó Dá pra fazer agora Olha, só olha antes Como fazer o seu mozão olhar pra você? Amor, tem uma aqui pertinho No parco que precisava do gancho Agora a gente tem um gancho, dá pra fazer Marcar de amarelo Agora sempre escolhe, imagina Aqui, ó Vamos Solta Ai, ai, fodeu Ah, não Ah, não Ah, vacilei, véi Eu não vi o trem ali Aqui, amor, ó Aqui, né Fiz que tem tempo Rola na frente Ah, eu vacilei muito Vai dar tempo, não Oh, merda Não De novo vacilei Vai, filho Ah, não, já era Já era Pra mim Tá Meu Deus Que fim de carreira Que fim de carreira Que fim de carreira Tá Que fim de carreira Que fim de carreira O que é isso, vocês tão vindo prédio? Que fim de carreira Já fala Que fim de carreira Você não pode ficar parando, mas tem gente, tipo assim, tentar fazer direto mesmo, sem caminho. Vamos seguir, mas... E eu recuperar o meu dinheiro. Um grande. Isso aqui não dava pra fazer antes porque nós não tínhamos... Eu adorei esse gancho, tanto é nosso. É, vamos pra lá agora, né, por não haver. Ainda tem duas missões lá. Ou do livro. E tem duas pra pegar lá, vamos lá. Aqui pra voar. Vou ler e aperto o Z. Aqui vai ter outro, ó. Então a gente tem que evoluir isso, hein. Tá level 3, ou já tá level 3? Vou até olhar quando você ganha. Ele já tá level 3, já, né. Tá lá no amarelo? É. Pode ir? Pode ser, né? Pode ser, né? Vai, quero ver. Amarela, irmão. Vai ter shift pra você ver. Tu viu? Não. É do level 3. Não, moço. Tá lá embaixo, poxa. Olha o shift que faz, velho. Eu vou lá pra cima. Olha o shift que faz, velho. Eu vou lá pra cima. Olha o que faz. Tá alto. O que você faz isso? Eu acho que você tem minha arma também. tem que jogar mano. Tem que jogar. Tem que jogar. Tem que jogar. Minha arma? Meu deus estão dizendo bem Quero minha arma Joguei minha arma no bicho sumiu, mas peguei de volta Deu um hit kill quando eu vim a arma Deu um hit kill quando eu vim a arma E aí E aí E aí E aí E aí e lá o an E aí 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 Vou aprimorar com o nó então Uma mão na roda hein Troféu de monstro pequeno, não tem esses troféu véi Espero que apareça algum idiota Quer morrer? Vaza, antes que eu acabe com você Pensa muito bem no que você vai fazer agora É hora de você vazar Corte de duas mãos Tá louco? Eu sou um pacificador Você tá procurando encrenca? Aproveita bem seus equipamentos novos Pensa muito bem no que você vai fazer Só tem que consertar a arma Isso que se quebrar fica caríssimo Não precisa ter medo Comprar, aprimorar, criar, reparar armas Nossa, dois mil Quero ajudar na luta contra os renegados O cara inteiro matou Olha o tanto que eu upei, minha amiga Os pacificadores vão ficar com inveja Ah, nem tô usando Eu upei for cura, não é? Tem um pouco aqui, negócio de cura? De passar a cura? Vai passar rapidão Peraí, amor Aqui, ó Aí, o que que a gente tem que ir Esses pontinhos primeiro aí, ó Você tem que ver uns pontinhos de interrogação? Ó, tem uma aqui, ó Aí, tem um minuto Personagem da missão É com essa aqui Vamos teleportar, amor Falei que era aqui Powered 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 Esses livros não acabam mais, não Você faz verdadeiros milagres Conseguiu encontrá-los E trazê-los até mim Opa Esse é um dos maiores E mais clássicos romances americanos As Aventuras de Huckleberry e Finn Mark Twain Era um grande observador da condição humana E um satirista afiado Qual seria a opinião dele Sobre a fragmentação da nossa sociedade? Aqui temos o que conhecemos como A Torá Escrita Uma introdução, digamos assim A história do surgimento do povo judeu E uma parte do conceito mais amplo da Torá Que inclui todos os seus ensinamentos Cultura e práticas Um volume essencial da religião e da cultura Nosso acervo está crescendo Que é uma beleza Principalmente por causa da belezinha que é você Nada? Você é paciente, hein? Poxa Achei que você tivesse mais senso de humor que a Thalia Paciência Deverás fino, senhor fino É mais fino Entendeu? É quem falou Por Jim Ah não, ela vai pegar mais livro, poxa Aiden O dia está tão lindo Vamos deixar toda essa filosofia de boteco pra lá Pode ser? Pode ser Eu estou vendo que você recuperou as aventuras de Huckleberry Finn Todo dia lá fora é uma aventura Isso eu te garanto Mas nem sempre é algo agradável Havia muitas coisas desagradáveis na história de Huckleberry Finn Sendo assim, pode me chamar de Hulk E eu serei sua Mary Jane Mary Jane Mary Jane é do Spider-Man Você gosta de mulheres mais velhas que nem o Hulk? O Hulk? Como é que é? Deixa pra lá Pelo menos você continua tendo senso de humor Mesmo com a escuridão deste mundo E nunca ache que não dou o devido valor ao perigo que você deve encontrar todo dia É bem perigoso lá fora Aqui com você Não tem por que não relaxar É assim que me sinto perto de você, Aiden Obrigada por essa sensação E eu tô louca pra você voltar logo Antes de ir Nossa, ela Quantas missões de Lee? Vai dar 10, 15 Ainda tem mais duas missões pra pegar aqui dentro E a principal O do livro 5 Encontra o livro primeiro Encontra o livro segundo Encontra o livro terceiro Puta, aquele Agora, amor Aqui, ó Aperta em M Tem que esse ponto ali, tá vendo? Derrogação Você marca eles E pega É, nova missão de alguém Usa o shift pra correr Eu não tô sabendo Não tô sabendo Tem uma aqui, ó Oi, Mayer Mayer Pelo seu tom Deve ser algo sério Não só mais um problema com algum bandido Né? Sim Um dos homens desertou do seu posto É, isso é sério Quem era? É isso que me irrita Era um amigo meu Um cara chamado Bart Pode ser culpa minha Eu sei que ele passou por poucas e boas aqui Tentei proteger ele Não foi o bastante Protegei ele? De quem? Dos outros soldados Eles Tinham um problema com o Bart Que era? O problema era com eles Não do Bart Eu sei como é ser esquisito Ou esquisita Na cultura de colégio militar tradicional Mas o meu problema é o seguinte Só a deserção já é garantia de pena de morte Mas o que ele levou Pode fazer com que outros bons homens Morram O que ele roubou? Digamos que foi um mapa É só isso que eu posso contar O resto só pra quem tem acesso E você não tem Precisa que eu encontre ele? É, então não vou encontrar, não Com tudo que anda acontecendo Não tenho mão sobrando pra isso Mas preciso do mapa de volta Ok, eu pego o mapa Mas e o Bart? Quando você trouxer o mapa Só me diz onde ele tá E deixa que eu faça o resto É o meu trabalho Tá legal Onde eu começo a minha busca? Tenta o abrigo dele É no quartel do nível de cima Ele fugiu, tá? Fugiu pra cá Boa sorte, Hayden Biela esconderijo Eu tô me saindo aqui pra pegar ainda Pra marcar, senão eu não fudeu Tá marcado Aí embaixo Tá marcado Você sempre gostou de mim Você sempre gostou de mim Com licença Com licença O que é esse lugar? Como você não sabe? Espera Você é aquele peregrino? Não depende Você deve ter estado Naquela missão da VNC Tower Meu nome é Kyra Sua esposa do Leon Leon? Meus pêsames Ele foi um grande cara E um soldado excelente Como todos No Esquadrão 404 Esquadrão 404? Você nunca ouviu falar deles? Eles foram lendários Foram eles que ajudaram A tirar o Frank da VNC Tower Foram eles que defenderam a senhorita Quando os infectados invadiram Eles foram exemplos Pra todos os pacificadores E nesse momento Nós devemos honrar a memória deles Eu entendo o que você quer dizer Lembrar É o nosso dever Peregrino Posso fazer um pedido? Você poderia me ajudar A coletar Coletar todas as placas De identificação Do Esquadrão 404? Vou ver o que eu posso fazer Obrigada A gente vai ter que invadir 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 Eu acho que lá não Não sei Eu já peguei as placas De identificação da VNC Tower VNC Tower Quanto ao resto do esquadrão Eis aqui seus relatórios de combate Você já sabe o que fazer Tenho certeza que os irmãos E irmã Gostariam de ser reunidos novamente Não abriu mais Por favor Encontre as placas de Lá está o nome dos dois Notificação diz que alguém as pegue Os vivos e os mortos estão contando Com você Soldado Cris foi gerido Segue em frente soldado Perdeu sua vida Foi só três missão aqui Já deu isso Eu flexionou Te dou cobertura Segue em frente soldado Tem três missão aqui Tem a do cara lá Com o apartamento do Bart Marquei Antes da gente pegar a principal Desertou e ainda mora aqui Entendi isso Aqui ó Achei Vou deixar ver se você aprende Abaixo Achou algo O que achou Sabe alguma coisa sobre isso? Na verdade não Mas é bonito Ele sabe usar o giz de cera Quem desenhou? Não faço ideia Já vi o Bart com desenhos assim E aqui e ali Neste último ano Mas até onde eu sei Ele mesmo não tem filhos Ah filhos Os meus já cresceram Nem todos estão vivos também Infelizmente Mas lembro de quando eram novos Felizes Desenhando sempre Eles gastavam caixas de giz de cera Uma depois da outra A criança que desenhou isso aí Ela era feliz Mas se o Bart não tinha filhos De onde ele tirou isso Provavelmente filho de um amigo Ele era legal com todo mundo Aqui e ali Em toda parte A não ser que você fosse um valentão Isso não ajuda muito Então o cara era de boa Nossa Tá lá embaixo Qual é o problema com as caixas? Opa 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 Pera aí Ele fecha a arena do massacre Você achou? Uai não Agora a missão é aquela amarela lá não Essa aqui Não pera aí É do Bart É É Uai não Dá pra não ir teleportar Você consegue teleportar pra ali? Não sei se você consegue Pra cá Só parece rastrear Sim Vamos dormir? É aqui em cima Lá de Endarma Não, não está de noite não Sempre quando eu achei estranho Eu acho que está de noite Que é muito escuro aí Se o leitor tivesse vindo Ver o massacre Na arena do massacre Mas eu olhinha Está a propor Olha a frente, moço Silencio É o primeiro Três anos Que foi atrás Dos mortadores Mais fortes Da cidade Stock Me falaram que você conhece o Bart Quem não conhece o Bart O que está acontecendo Afinal Deixou o posto dele Estão acusando de deserção Desgraçado Ele finalmente foi lá e fez Bom pra ele Bom pra eles Se eu fosse você Deixava ele em paz É o que todo mundo Devia fazer Isso deve ter acontecido Porque a Maya Não consegue controlar Os homens dela Ouviu mais alguma bobagem Sobre o Bart Por aí Bom Ele foi acusado De roubo Bom Isso nem faz sentido Na real O Bart É honesto Até dizer chega Não tem motivo Pra roubar ninguém Nem a responsável Por ele Acredita na verdade Tá falando da Maya Foi só isso que me contaram Confia em mim Muitos pacificadores Queriam pegar o Bart Desde o começo Eles respeitam a Maya Um pouco Mas quando o assunto Era o Bart Os homens dela Não queriam ouvi-la Eu confio em você Então eu vou te contar Uma coisa O Bart É um soldado fiel Mas tinha Um outro lado Gostava da natureza Tava sempre perto Dos campos Pergunta para os trabalhadores No topo do velho prédio De escritórios No cruzamento Da Vempil Com a St. Paul Boulevard É aqui no Noodle Park Valeu Vou fazer isso Valeu Não, eu nem ensinei Até adorou Desculpa Até eu assustei Seu susto me assustou Ali ó O Bart Tá aqui perto São desertão Amarelo Amor Aqui esse negócio De base militar Depois vamos fazer algum Já tá lá Sem vergonha Amanhã Que é a boa Isso aqui Posto Avançado Terreno Não Por que Ah A ver Tá tirando A ponte Tá aí Amor Não faz A minha Mua cagada Aqui O que é que tá ali Cadê o trem? Acorda Aqui, amor Vem cá O que é o trem de base militar? Consegue vir aqui em mim? Mas a minha vai fazer agora? É Eu vou pegar a Molotov aqui Deixa eu equipar a Molotov Peraí Bomba Molotov Molotov, né? Ajuda Descei, mano Cheguei Vou jogar a bomba lá, tá? Não 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 Deixa eu matar Nem dá dano essa bombinha Tá boa já Vou jogar a Molotov aqui Opa Nossa senhora Minha vida Passar uma cor aqui A bruxa Ela tá aqui? Tá Entendeu Eu vou botar arma aqui, né? Uma arma aqui pra essa Meu Deus Tomei Morri Tomei Morri Calma, tô aí Não é? Nossa, não mira ninguém, pô Tomei Vazei Tomei Tá Tomei Passar uma cor aqui Não tem cor mais Pô Vou kilometer Vamosefrar O Molotov nem tá dando Bane Nive Mendo Morreu Morra Na Tipulinha Anders eu não cura nada velho meu deus olha o tanto que eu to apanhando ai malenta do cão vou pegar esse dia todo no chão eu preciso e aí e aí e o pão antigo que as minhas bocabou não tá branca branca ainda ver se eu a gente copar estranho do corpo que eu preciso troféu pequeno o amor aquele negócio não precisa ficar aqui não ganha só tá o gancho não precisa ficar aqui ó não vai ser mas como é que você vai tacar outra coisa tem que aprender a mão do jeito melhor aí não é só fazer assim ó só rodar e escolher o que eu quero eu posso mudar a opção é bem sério agora vamos vamos aqui é isso aqui ó ok é coisa militar vamos ver se vai dar aqui é outra aí nossa cuidado a escada desse setor é altamente resistente o que você acha tecnologia militar bateria rara novas militares autorizada se civis como você faz a ações e militares uma ação militar tá vindo mais ela não tá tomando e amonto mano é muito eu vou rodar aqui a gente a nossa mano vai dar não morre, agora pode abrir eu não entendi, te falei, você mata primeiro, depois e se submeter a inspeção do voto BNC, lembre-se, segundo a seção 7, o ato de medida de... um tanque aqui, eu não abro não ó, deu a arma acessa tá dando ração militar, o que que é ração militar? o que que é ração militar? eu tô tentando achar aqui no inventório essa coxilha capaz de para você consumir deck, se for fazer uma refeição, pode ser... é para vender só variado é, esse aqui é pagadinho, ele ia achar arma, mas... não tem mais nada militar aqui não opa, tem, tem aqui eu achei que ia dar aquele trem em base militar ali tem lá deixa eu ver se completou aqui atenção, você entrou na área de processamento desta zona mano, não deu completa não, vem cá só vem cá, não deu completa não ah, velho, eu cheguei mas vem cá, tem mais coisa ó, tem um carro aqui não tem mais coisa, aperta aí pra você ver, não deu completo não tem nada acho que tinha que dar completo aperta apertando aqui, ver se violou alguma coisa aviso, estes setores estão fechados não se aproxime da barreira as forças de segurança e tropas militares tem autorização para utilizar força letal em qualquer pessoa que violar as restrições vai, era aí, né olha lá, porque às vezes algum, ó quando a gente deixa eu ver se tem algum que a gente fez e dá tenho que dar um sinalzinho assim de feita cuidado a entrada neste setor é altamente restrita devido ao alto risco de infecção com THB apenas forças de segurança, tropas militares autorizadas e civis com quatro do tipo A ah, deu um risquinho aqui, pelo menos não sei se esse risquinho de completo acho que é, mano por causa em que é de uma pessoa que viola esta restrição mexo, mano, sai daí perdoa pelo negócio mostro sai daqui acorda-se, TOGUR acordei, mano esse joguinho que é, bota rafael uma, não é até discord é o ed não, porque essa voz não estava saindo olha lá é o microfone também agora sim, agora eu estou escutando rafael, acordamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá na missão agora Olha, se aperta o shift, eu sobe Onde que era o... Ah, tô certo O shift sobe, amor Sobe, eu já fiz isso Esse aqui é brabo Perdendo a zona Não, não madrugou não, mas Eu tava passando mal, dormi demais A Jojo dormi demais todo dia Mas acordei umas 6 horas Calma aí, que você é onde que tá Volta, ele tá lá na frente Isso aqui é brabo, ó, Rafael Parkour, zumbi E muito sangue Peraí, eu tô perdido já Tô perdido, serão Tô bem sumido do meu mapa Pergunte aos trabalhadores sobre Bart Ah, tá Como vai, amigo? Eu vou perguntar isso a eles Vê se eu consigo conversar com alguém Vê aí, mano Vê aí, ó Vê aí, ó Vê aí, ó Vê aí, ó Aqui, ó Tem um aqui Vê aí, ó Vê aí, ó Vê aí, ó Rafael, logo você acordou, tá? Eu vou sumir, né? Estranho Do jeito que o Bart age Parece até que é ele o pai do Liam Ah Onde eu encontro eles? Eu não sei muito bem Só os vi quando trouxeram o Liam pra cá Mas posso perguntar por aí Valeu pela dica Ele falou que eu sempre madrugava Que você me coroa É Acordei cedo É o Neily, velho Ele falou É praticamente um de nós agora Tem que perguntar aos caras aí Alguém que dá pra conversar O meu tá bugado Aqui, ó Oi, eu tô procurando o Bart Pode me dizer qualquer coisa sobre ele? Pra começar Você não é o tipo dele Peraí Peraí o quê? Relaxa, querido Só tô brincando com você Devia ter visto a sua cara Nossa Respondendo Eu posso dizer que o Bart é um homem da melhor qualidade Não é exagero, não E não tô só falando da aparência dele Ele é corajoso Gentil Carinhoso E ama as crianças Principalmente o filho do Andy O Liam Passa a raiva do Andy Passa a raiva do Andy O melhor amigo do Bart O Andy Aqueles dois são carne e uma Passa a raiva do Andy Ele é lá na academia Ele é, sei lá Quase carne da carne dele, eu acho O Bart mima muito o menino O Bart mima muito o menino O Bart mima muito o menino Então onde eu encontro isso? Não é o nome da mulher Provavelmente na casa do Andy Eles convidaram todo mundo Pra umas bebidas ontem São tão gentis Você era viciado É, tá igual eu também Vem, no Bicho, cava 3A na academia É igual eu fico Eu fico meio obrigado também Mas sábado, mano Sábado é o mar não Ué, e aqui Tem que vasculhar, ó Deu um pontinho ali, ó Copiando Impressões digitais frescas No pó dessas chaves Alguém tava tocando isso aqui Outro aqui Aposto que eu sei de quem é Eles não devem estar longe Vou pegar Steve O que quer dizer? A moça pega os trem primeiro E depois pega a missão, entendeu? Parece que eu tô com sorte Vamos bater um papinho É bom a gente se apresentar Você é o Bart, certo? Não, então por que você Você é o Bart? Será que a gente fala que é o Bart? Não Não Só pra ver o que que quer, entendeu? Ele vem bater um papinho Como eu posso ajudar? Devolvendo o que você roubou Vocês estão enganados Eu não roubei nada Resposta errada Quer tentar de novo? Se bem que na real Eu bem que queria arrancar Essa verdade de você Bicho Mano, vai ter que matar o cara Ele é level 3 e não morre Desvileu Desvileu Tem um monte de bilhete aí O Steve escorregadio? O que ele tem a ver com o Bart? Não tô gostando nada disso Mas claro, eu conheço o Steve Vocês não foram apresentados Ele aparece na cantina à noite Fica com o rádio na mão Eu te aviso quando ele aparecer Aí vocês dois confessam Valeu, Stark Fui Peraí Tem que aprender a usar a cordinha no áudio Ali você vai perder item Eu não tô mexendo nessa bolinha Não tem como eu perder item Então, porque você tá demorando Usar granada, molotov Tem uma coisa pra descobrir Dei em cima Quer ir lá? Esse prédio Vamos só ver Oh, dá até pra atacar o negócio ali Ah, morri Uai Eu vacilei Nem era pra atacar o negócio ali Agora eu asco Porque eu não sei onde que eu entrei Tem que subir no prédio Aqui, ó Olha, esse trem vermelho não sobe, velho Vai sim É só subir nisso aqui pra lá Pronto Recurso militar aqui, ó Pode vir Você tem que vir aqui Nossa, o que você tá fazendo, mano? Deixa eu ver se dá pra ser Tem que subir lá de novo, mano Olha, tecnologia militar aqui Você nunca pega isso aqui Você nunca pega Sempre buga Sempre buga porque você não vem Tem que ficar andando no chão, ó Não sei como é que você sobe aí No chão como é, né? Oh Tem como subir nessa jossa? Não, subiu em coma Não, subiu em coma Vamos que eu vou subir nisso Olha aí O que você tem pra fazer? Olha aí Olha aí Olha aí Você vai de trás aí Quem disse não Ah não, deixa Dá não Vamos ver aqui Então é bom descobrir tudo, hein Aí, começou a apertar o botão O perno desses bichos, velho Estragou meu Aí o trem de corda aí, cara Agora cadê você? Ué, tô em cima do prédio Tá aparecendo seu nome? Acho que tá Agora Agora Dá Dá Lógico, amor Tem que subir Tu quer subindo, deve ir subindo Sobe, sobe Vai ter que descobrir todos os negócios Que agora que esse trem dá poder militar O Biel já peguei, já sumiu Que nem minha Fica aqui Nossa, o prédio é aí Ah, ah Puta, que pariu Aí, nunca tem Essa demora Toda vez que é base militar Você pega, acabou Dá pros dois Peraí Tem missão lá na principal Tem Tem um monte de missão aqui Que esse terreno aqui é de nível 6, 4 só Tem missão aqui, tem missão aqui Esse aqui é o mapa de nível 6, 4 também Ué, então vamos parar Vamos só Só pegar essa aqui E nós para Pode ser? Pode Então vem cá Marca lá também Pra você não se perder Olha, esse shift aqui salvou Peguei já Tão bem direto Tão bem direto Ai, parou Ele tava caindo Tem muitos deles Muitos de quem? Renegados Degenerados Seis meses atrás Eles sequestraram o meu filho Rook Tá com cinco pessoas Ela é exagerada Não, deixa eu sair Eu era professor de química deles Antes da epidemia Eu vou comer Eu fiz um deles É 20 de ano Mas e o seu filho? Eles estão mantendo ele refém Se eu atrasar o próximo lote de drogas Eles vão matar ele Talvez esses bandidos precisem De uma lição Mas tem um bando inteiro deles Encarei situações muito piores do que essa E eu sou contra sequestros Você vai me ajudar? Eu vou tentar Onde eles estão mantendo o Rook? Em um prédio do exército Com vista para o canal Ao sul do Lamaçal Vai lá então, vamos fazer Perto da Culver Island Estera? A entrada fica na St. Paul Boulevard Perto do caminho segundo É destruído Só toma cuidado Eu fui lá uma vez Pra tentar libertar o meu filho Eles me pegaram E depois me entregaram Dos dedos do Rook Enquanto esses malditos Estiverem vivos Eles nunca vão nos deixar em paz Vou ter cuidado Eu vou te seguir E esperar você do lado de fora Qual o seu nome? Olha o véi com corte Obrigado, Aiden Da hora Olha o véi com corte Para o véi com corte Olha o véi com corte E de valor. O que é isso? Não tem mais permissão de entrar na cidade. Os passos de classe B e classe C foram suspensos até nova modificação. As equipes médicas de saneamento agora devem esquecer de viver. Não tem mais tempo. 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 A noite Você gostou, não? A missão é a noite A missão é a noite Todos esses locais desconhecidos Eu vou ter que descobrir, amor Porque um deles dá aquela tecnologia militar Deixa eu pegar esse aqui Meu Como é que você deu conta, mano? Caramba, aqui é a base militar Dá pra te curar aqui, não Tem muito bicho Ah Tem uma aqui E tem uma missão aqui, ó Infiltrada Vou só passar naquela base ali Pra ver o que que é Tentar morrer aqui Ah, trem E a outra base Vamos nessa missão aqui, ó Chama no frapeio Você abre ele já Ah, velho Não deu Era amarelo, né? É Vai pra cima Foi aí O zambinho me grudou aqui De volta da patrulha Posso entrar? Bora ver esses papéis A missão dos caras Você parece familiar Eu não te vi em algum lugar antes Dois Mas eu sempre escuto isso É Você tem esse tipo de cara familiar Bem-vindo ao lar Valeu, irmão Melhor eu me apresentar Eu tô fudido Aqui, tá ela Vou pegar esses itens aqui Achei Ela tá com voz de homem Ela tá com voz de homem Ela tá com voz de homem Que porra é essa? Foi mal Erro meu Valeu Um travecão, mô Tá bonitão, Aiden Agora ela tá com o trepola Tá bonitão, Aiden Ela falou agora Ela falou agora que foi de mulher Tá bonitão, Aiden Olha aqui Tá bonitão, Aiden Resolveu uma aposta aqui O que é isso? Resolveu A veia dele é muito esquisita Sem cueca O tempo todo Viu? Falei Quem usa cueca hoje em dia? Eu admito Você tava certo Que bom que eu ajudei Eu tenho Ei, pera um minuto Não é você que Que tá com pressa Sim Falo com vocês depois Por que esses renegados São tão feios? Você ordenhou as cabras? Eu não sei nada Sobre cabras, bonitão Mas se você tá procurando Deixa pra lá Aiden, é o Stan Não é uma boa hora Foi móvel Preciso te avisar Os guardas olharam direito E perceberam que os papéis É o código do que o retardado Tem lá Pesado Agora o tempo tá passando Você tem que achar a Kirin E vazar daí Eles vão começar a revirar esse lugar A qualquer momento Puta merda Depressa Tem muita Ó o Tenha pra morro 50 segundos Ah, a porta tá aberta Ele tava no fim Fui pra cá Não sabia, né Achei Você ordenou as cabras? Você ordenhou as cabras? Leite de cabra azedo Leite de cabra é azedo É azedo demais pro meu gosto Os pacificadores te mandaram? Sim, você tá em perigo? Só se for dos pacificadores Como assim? Eu Conheci um cara O nome dele é Alphonse Nossa, fazer isso aqui no corpo inteiro O zumbi nem te morde, ó Ele é mais choquei todo O braço inteiro Nossa, que massa Imagina isso no braço inteiro, amor Vou perder o Alphonse Vou perder tudo Aiden É o Sten aqui Teve sorte? Sim, eu achei ela Ela tá bem na minha frente Seu bosta Então ela tá bem O que rolou? Parece que ela tá curtindo a vida com os renegados Desculpa dar essa notícia Fala pra ela que ela tá fudida agora, com certeza Só espera até o comando saber disso Ah, ela já é um cadáver, com certeza Tipo isso Valeu, Aiden Deixa com a gente agora Fui Você vai pagar por isso Socorro Aqui Tô sendo atacado Porra Porra Ah, agora ferrou Parabéns Ah, já tô Não, já Já matei ela Mãe, você tem a porta, hein Teve sem Vagabundo Dio Tá tacando fogo, hein Pô Uma flechada na cara Pra aprender a tacar fogo Onde você tá indo? Vou parar de... Vai lá, não posso ter nada. Eu tô com a voz de mulher, galera. Vou segurar um ataque forte. Toma, defende esse. Ó o tanto de sangue aqui. Ah, não, tô escorrendo dela aqui. Tá travando junto. Ah, não, mano. Para. Tragou a vida. O Jim, o que que eu falo? Lê. 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 Só o dela que não é foi o pai. O resto não é foi de boa. Só o dela, viu Jim. Vamos ver se o mapa abre ela aí sem estar comigo. Calma, deixa eu abrir o passo. Vai ter que fazer tudo de novo aqui, viu? Oh. Calma. Manda aí. Por que eu dação seco? Ih. Ah, devia ter... Melhor eu me apresentar, eu tô fudido. Ah, é. Aí, ó, agora não vai ser bonzinho. Viu, Odin? Qualquer coisa pra esquecer desse lugar. Esses portas... Vai repetir aqui, né, velho? A fortaleza é bem aconchegante, perto desses lixos. Pelo menos lá eu tenho uma... Pera que eu tô tentando. Já clicou. Às vezes abre. Espera. Fecha. Clica ali no meu, no tranque aí. Espera. Ah, aham. Não sei. Esse abriu. Tá bom. Seja bonzinho. É bonzinho agora, só porque o Odin falou. Nada, mas não mata não, não é febrãozinho todo. Só com essa aqui que não é... Mas trolou. Eu achei que teria uns caras... Você ordenhou as cabras? Eu não sei nada sobre cabras, bonitão. Mas se você tá procurando... Deixa pra lá. Ok. A bola de mim aqui? Foi mal, eu preciso te avisar. Os guardas olharam direito e perceberam que os papéis são falsos. Ah, porra. Ei, ei. Entendido. Entendido. Viu? Espera que já deu aquela contagem regressiva. Vai lá, vai lá. Vem pra dentro. Deixa eu te mandar isso. Espera. Não dá não. Deixa eu te mandar aqui de novo. Nossa, meu Deus. Mandei. Aceita pra ver se já entra direto. Aí, ó. Oi, Ayla. Quer tomar banho assim? Calma, espera. Entrou. Eu não quero andar. Eu não quero andar nesse caminho surreal, não é, cara? Entrou. Sério? Se a vida estivesse normal, o que você acha que a gente estaria fazendo? Entrou. Ouvindo você falar... Ah, é um do HD. É um do HD. É um do HD, é um SSD. Meu Deus, mano Travou Esse é o jogo Não sei E ó Encontro ela depressa Ah não, bugou Ela demora Não, amor Ah não, vou sair Vou sair Você demora Oi 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 A tela tava preta Era lanterna E nem tem a condição Abri não, lanterna Não despertou nada Mas é que vai de novo? Aperta aí, lanterna sim Pode ir? Não Não Tá mexida, véi Chupa o que? Agora você passou do limite Ah não, olha lá Salvou essa porcaria O que tem que matar a gente Essa mulher Não, nós já fizemos tanta coisa ruim Sacos Amém Amor, por que você tá tão empolgado? Ela já fez tanta coisa Pois não, ruim não Oi O que tem a ver matar ela ou não matar? É que eu queria ver, véi Ela é do bem Porque também tá Não escolhi a opção nem nada Foi o tempo que acabou E a gente consegue... Que isso? Olha onde que eu votei, véi Ah não Deixa eu me levar pra lá Qualquer coisa dá pra te estar nos portais Espera Não, seu jogo tem... Não adianta não Ah, menino Espera aí, talvez dá pra te estar Me mandei um convite Você já tá tudo feito Ah, agora como é que sai dessa porcaria, véi Aí, ó Ah, vai, era a missão Vai, vai, Odin Não vai ter como mudar Tem que ter conversado com ela E mal Que isso, amor Como é que você fica morrendo assim, cara? Ah, eu sei que era Ah Não ia Ah, bugou de tudo agora a missão Não vai ter que 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 ter Acarnagem. Ela amarrancou a perna dela. Ela amarrancou a perna. Ela amarrancou a perna. Ela amarrancou a perna dela. Ela amarrancou a perna dela. Ela amarrancou a perna. 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 Eu vou morrer. 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 Essa estrela militar. Tecnologia militar. Isso é que precisa pra criar novos itens. Pronto. Isso é muito importante. Olha. Tem um inibidor aqui. Pra ter a mostra. Aqui. Esse mapa nem abriu ainda. Amor, se a gente Me fala Se a gente tá nessa live, tem como, tipo assim Não parar e começar Tipo assim, a jogar outro jogo? Que ainda vai jogar De Warzone com esse público, né? Tem só que, tipo assim Tem que pôr no YouTube, né? Aí eu tenho que cortar e voltar A do YouTube Você quer parar? Vamos só pegar aqui É que eu queria jogar De Warzone O Rafael vai chegar também Acho que ele vai querer quando eu cheguei a pandemia Pera aí Ó o moinho aqui, ó Vem cá, você consegue ver Aquela ali Aham Ah, já para aqui em cima Tô vacilando Eu não paro Não, que a manha é boa Por que? Não abre não Por que? Ah, véi, tá bugado, véi Eu tô bugado Esses moinhos, cara Olha aqui o tono de inibidor Que aparece no mapa agora Vamos liberar essa casa Porque é inibidor Aí você quer parar, né? Vamos lá Só Fazer um negócio aqui Que tem um trem aqui Tá bom Jogando, mano Por que você morre toda hora, mano? Contentor de inibidor Detectado Hein? O que é isso? Meu Deus Eu não entendo não Toda hora Sozinha Aqui tem que fazer a noite Mas dá pra liberar a casa aqui Eu não entendo não Nós vai Nós vai Eu não sei O que nós vai fazer Vai jogar Nós vai jogar Zona Depois daqui eu tiro Esse aqui Tem uns 10 minutos Mais ou menos Nós volta na live aí, beleza? Valeu Até mais Uhum Agora acho que a média aumentou Ah, com certeza O que é isso?